Fala galera, hoje estarei aqui, para falar do prêmio de melhor do mundo da FIFA, chamado de FIFA The Best, que estará premiando os melhores treinadores, melhores jogadores e gol mais bonito da temporada. Aonde passa? Passará na ESP em Brasil. Que horas? 13h30 horário de Brasília, quem são os concorrentes? No futebol masculino os concorrentes são, Luca Modrici, Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah, no futebol feminino são, Marta, uma norueguesa e uma alemã, cujo nome não sei pronunciar, deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho.